Olá, eu sou o Cibar Machado e este é mais um vídeo para o Jornal do Estado do Acre. Uma notícia muito importante. Lembrar que no ano passado o presidente Lula criou o programa Desenrola Brasil. Este programa consistiu em ajudar os brasileiros a quitarem suas dívidas. No exemplo era que pessoas poderiam ter um desconto de até 95% no valor de suas dívidas. Quem devia o cartão de crédito, devia um banco, uma loja. Se uma pessoa devesse mil reais, poderia ter um desconto de até 950 reais, pagando no máximo 50 reais. Agora o presidente Lula tomou outra decisão. Foi que o juro do cartão de crédito, que era de 450% ao ano, ou seja, se você comprasse no cartão uma compra de mil reais, no final do ano você ia pagar mais de 5 mil reais. E agora a decisão do presidente Lula é reduzir essa taxa de juros de 450% para no máximo 100%. Ou seja, se você fizer uma compra agora em janeiro, você vai pagar no final do ano ou no início do ano que vem, no máximo, 2 mil reais. Esse é o presidente Lula trabalhando por todos os brasileiros. Faz o L. Tchau. Tchau. Tchau.